Você sabe a diferença entre imigrante e refugiado? E como fica o acesso a direitos básicos a cada uma dessas populações migrantes? O tubo de ensaio está de volta e desta vez vamos conhecer o grupo de ensino, pesquisa e extensão Migride, Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional. É na segunda-feira, às 8 da noite, na TV Campus.